E aí, TB? Basta a visão, melhor. É o DJ G, caralho. Pudeu, espirei, espirei. Essa daqui é o DJ G, caralho. É o DJ G, caralho. É o DJ G, caralho. Desce, sobe, senta na pica, no baile do Elipa. Essa daqui é o DJ, caralho. Desce, sobe, senta na pica, no baile do Elipa. Desce, sobe, senta na pica, no baile do Elipa. Desce, sobe, senta na pica. DJ, tu come linguiça. Que de noite a linguiça te colhe. DJ, tu come linguiça. Que de noite a linguiça te colhe. DJ, tu come linguiça. Eu te mando localizações. É o DJ G, caralho. É o DJ G, caralho. Que de noite a linguiça te colhe. DJ, tu come linguiça. Eu te mando localizações. É o DJ, tu come linguiça. Que de noite a linguiça te colhe. DJ, tu come linguiça. Que de noite a linguiça te colhe. Que de noite a linguiça te colhe. É o DJ G, caralho. Pudeu. Inspirei. Pudeu. 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 Essa daqui é o DJ, caralho. Pudeu. Desce e sobe, senta na pica. No baile do Elipa. Desce e sobe, senta na pica. É o DJ G, caralho? Desce e sobe, senta na pica. É o DJ, caralho. Desce e sobe, senta na pica. GG tu come linguiço, que de noite é linguiça te call DJ tu come linguiça, que de noite é linguiça te call Amém.